Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de cara lavada e de pijama, né? Porque hoje eu vi que eu vou gravar um vídeo de última hora E como esse vídeo tá sendo de última hora, né? Também que é o vídeo do meu guarda-roupa Então meu guarda-roupa, ele tá bagunçado Mas eu recebo um série pra vocês